Oi galera, tudo bem? Sou eu, Fefei. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de física e hoje a gente vai falar de associação de molas, né? Então, só rapidinho, antes da gente começar, eu fiz um vídeo falando só sobre deformações elásticas no geral, Lady Hook e tal, então seria interessante se você tivesse assistido aquela aula primeiro para você entender, vai fazer mais sentido essa aula, mas se você acabou de assistir aquele vídeo ou você já está dominando deformações elásticas, então vamos lá, associação de molas, né? O que seria, primeiro assim, no geral o que é uma associação? É quando você está ligando um certo elemento, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar de associação de resistores, então também tem associação de molas. Pode ser tanto em paralelo ou em sério. Vamos falar primeiro em paralelo. É, vamos criar aqui uma situação, infelizmente eu não tenho molas aqui na vida real, ó, tristeza minha, porém, a gente vai ficar aqui só no desenho mesmo. Então aqui eu vou criar um sisteminha, né, de associação de molas em paralelo. Então assim, tem lá duas molinhas, elas estão ligadas em paralelo, né? Lembrando que essas duas molinhas, elas são diferentes uma da outra, tá bom? É importante ressaltar isso. E aí, vamos supor que essas molas vão se esticar a partir de uma força aqui, uma força F que eu estou fazendo. Como são molas diferentes, elas vão ter constantes elásticas diferentes. Então elas vão ter um limite diferente de elasticidade e tal, tem um monte de coisa diferente. Então o K delas vai ser diferente, então eu vou falar que esse é um K1, esse é do K2. E assim vocês lembram da lei de ação e reação? Então vocês vão saber que vai ter uma reação para essa força F, bem aqui, que vai ser, nesse caso, uma F1 e aqui F2. E aí, o quanto que elas vão variar? Vai ser a mesma coisa, não é mesmo? Elas vão ter o mesmo X, o X é igual. Então o que a gente pode concluir da primeira mola, da mola 1? Que, né, lembra da fórmula aqui, Fe é igual a K vezes X, então o F1 vai ser igual a K1 vezes X. Enquanto da mola 2 vai ser o F2, que é igual a K2 vezes X. E aí, o que a gente pode concluir também relacionar o F com F1 e F2? Porque se o F1 e F2 são reação do F, então o F vai ser igual a F1 mais F2, tá bom? Beleza? Tudo bem por aí? Mas aí, toda vez que a gente fala de associação, é tá, beleza. Por que não adianta eu só falar assim das molas associadas? Não, geralmente alguém vai te pedir, ah, mas se eu quiser colocar só uma mola, uma mola equivalente que vai fazer o trabalho, mesma coisa, mesma função que essas molinhas aí. Então vamos lá representar essa mola equivalente. É uma mola equivalente, então a constante elástica dela vai ser diferente, mas a gente fala que é a constante elástica equivalente. A força que eu vou fazer vai ser a mesma, tem que ser a mesma. Aí, a reação dessa força vai ser uma força equivalente, não é o FEC. E a variação, né, o X vai ser a mesma, né, essa mola tem que variar o mesmo tanto que aquele lá. E aí a gente conclui que a força equivalente, o FEC, é igual ao KEC, o equivalente, vezes o X. E que a força equivalente é igual a F. Tá, e aí, onde você quer chegar nisso? Então, olha só, pensa assim, se a força equivalente é igual a F, então a força equivalente não seria igual a F1 mais F2? Ah, meu Deus, tá vendo? E aí se eu substituir, porque eu sei quanto, em tese, quanto é F1, e eu sei quanto, em tese, quanto é F2, eu sei também quanto é F equivalente. Então se eu substituir por, né, K equivalente, vezes X, que é igual a K1 vezes X, mais K2 vezes X. Ah, meu Deus. Mas, mas, pera, calma, fica melhor. Porque tá vendo esse monte de X aí? Tá repetindo? Olha só, você pode cortar todos eles, porque pensa, se você meio que colocar em evidência, você consegue cortar eles, ó. Pá, pá, pá. Morreu, não. Não morreu, vamos amar o X. Muito amor aos Xs, tá bom? Então, o que que a gente conclui? Que o K equivalente vai ser igual a K1 mais K2. Então, pera, Fê. Ou seja, se eu quiser calcular a constante elástica equivalente de uma sucessão de molas em paralelo, é só somar todas as constantes elásticas? Exatamente, acertou em cheio. Uau, meu Deus. Eu também fiquei chocadíssima quando eu vi isso pela primeira vez. Olha que lindo, que lindo. Enfim, é, agora, né, terminamos aqui com um paralelo. Chegamos onde nós queríamos. Agora vamos falar sobre, né, associação em série. O que que seria uma associação em série, Fê? O quê? Ó, vamos lá. E se em paralelo, tipo, eles estavam paralelos uma da outra, em série elas vão estar uma seguida da outra. Fazer aqui, montar uma minha situation. Aqui termina uma mola, elas estão juntinhas. Lembrando assim, tá, a gente sabe que são molas diferentes, então essa vai ter uma constante elástica 1 e o K2, né, são constantes elásticas diferentes. Aí, assim, eu vou fazer uma força F, vou puxar aqui, vou fazer uma força F. Aí, a reação do F, né, porque a mola, ela vai o tempo todo querer voltar pra sua posição inicial. Então, aqui vai ser um F2. Só que aí, ele vai tentar o tempo todo voltar pra sua situação inicial, né, então ele vai sempre tentar se comprimir, se você tá tentando esticar a mola. Então, se ele vai tentar o tempo todo se comprimir, vai ter um F2, né, assim, mesma intensidade, pra cá. Se tem um F2 pra cá, ele vai tá puxando a outra mola também. Então, a mola, ela quer sempre voltar, então vai ter um F, um outro F, a gente vai chamar de F1, né, já que é pra mola 1, que vai tentar se comprimir de novo, né, e aí, assim, também vai ter uma outra força aqui, um F1, porque ele vai tentar se comprimir o máximo possível, entendeu? E aí, a variação aqui, ó, o X, vai ter um X aqui, só pra mola 1 e pra mola 2. Então, aqui vai ser o X1 e aqui o X2. E o que que a gente pode concluir disso? Que o F é igual ao F2, né, porque ação e reação, então são iguais, e o F2, o parzinho da ação e reação dele, também é um F1. Então, são todos iguais, tá bom, beleza? Só que aí, se eu quiser substituir nessa situação por uma constante equivalente, uma mola equivalente aqui, é uma mola que vai dar conta do recado todo, tá? Então, a constante elástica dela vai ser um K equivalente, né, K, o Kek, e aí eu vou estar fazendo a força, né, da mesma intensidade, um F igual, e aí a reação dele vai ser o F, o Fek, né, a força equivalente, e só que o X dessa vez não vai ser igual, vai ser um X equivalente, tá bom? E aí, quais são as conclusões que a gente pode chegar, né, dos equivalentes? A força equivalente vai ser igual a constante equivalente vezes o X equivalente, e também, já que é para ação e reação, um F com o Fek, então a força equivalente vai ser igual a força, primeira força. E o X equivalente, né, vai ser igualzinho a soma, né, do X1 com o X2, porque não é ele que tem que dar a conta do recado, então você vai somar tudo, e vai ficar, tipo, vai ser a mesma deformação. Então, o que a gente pode tirar de conclusão sobre isso? Mas, Fê, dessa vez você não falou das molas, o que aconteceram com cada mola? Olha, vamos lá, vou fazer uma mágica que eu tinha esquecido de fazer, tá, os maus aí, mas aí agora acho que vai fazer até mais sentido. Então, a mola 1, o que vai acontecer? O F1 vai ser igual ao K1 vezes X. Se eu isolar o X, vamos isolar o X para ficar mais fácil. Então, X1 é igual a F1 sobre K1, certo? Só que F1 é igual a F. Então, a gente pode dizer, a gente pode implicar que X1 é igual a F sobre K1. Uau! E da mola 2? A mola 2 vai ser o F2, que é igual a K2 vezes X2. Isolando o X, vai ficar X2, que é igual a F2. Meu Deus, tá tudo exprimido aqui, mas tudo bem. Sobre K2. Só que a gente pode implicar que é a mesma coisa, porque F2 não é igual a F. Pois é. Então, X2 vai ser igual a F sobre K2. E aí, aqui, na mola equivalente, o que a gente pode concluir? Mesma coisa, seria aqui, a gente já tinha feito. Então, isolando o X, vai ficar o X equivalente é igual a F equivalente sobre K equivalente. Só que o F equivalente não é igual a F. Puta mesmo. Pois é. Então, X equivalente vai ser igual a F sobre K equivalente. E aí, a gente pegando esta formulinha aqui que eu fiz, né? X equivalente é igual a X1 mais X2. Vamos pra cá. Se eu venho pra cá, vocês vão ver. E eu substituí. Porque eu tenho quanto é X equivalente, X1 e X2. Então, substituindo vai ficar F sobre K equivalente que é igual a F sobre K1 mais F sobre K2. Já que tem o mesmo número em todos os numeradores, você pau, 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 ma... Não, calma, eu fui meio agressivo com esse último. Então, pronto. Acabou com os Fs. Então, a gente chega na conclusão de que... 1 sobre K equivalente é igual a 1K1 mais 1 sobre K2. Ah, meu Deus! Uau! Então, o que vocês perceberam? Qual é a relação entre eles? Olha! É o inverso! Gente, que sensacional! Então, toda vez, assim... Ele mandar você calcular a constante equivalente de uma associação, assim, de molas, de insere, é só você somar o inverso deles, tá bom? Então, assim, um paralelo vai ser ele inteiro e a série vai ser o inverso. Hum, saquei, Fê! Eu acho que... Então, assim, pra você ver se você sacou mesmo, vou deixar aí um exercício pra vocês resolverem, tá bom? Mas, enfim, é só pra servir de exemplo, né? E se vocês gostaram... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido, tá bom? Se restou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, vou estar respondendo. E aí, nos veremos numa próxima aula. Tchau! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo pra seus amigos, que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal pra também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí, nos veremos numa próxima aula. Tchau!